Legal, de volta aqui na TV Diária, TV da região norte, em torno da capital do Brasil, com Thompson, jogador experiente, lenda do nosso futebol local, Rodogama, Lusiânia, Ceilândia, Paranuá, Thompson, vitória importantíssima aqui no Regional 2022, diante do Madrugadão Formosa, 2x1, valeu pelo resultado. É verdade, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, porque o time do Madrugadão é um time excelente, jogadores qualificadíssimos, então a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, então foi um jogo muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer dois gols, tomamos um ali numa falha individual ali, tomamos o gol, mas conseguimos reverter e nesse Regional aí o Grêmio veio para ficar, então acho que o próximo jogo aí a gente foi para a final, então a gente vai com tudo para cima para ser campeão. Você é lenda do nosso futebol de Brasília, cara que ganhou quase tudo aqui na capital, com sua umidade, grande futebol, aí com Ceilândia, Paranuá, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Olha, uma carreira muito difícil, para ser jogador de futebol aqui em Brasília é muito difícil, é muito complicado, se você não tem dinheiro, se você não tem um padrinho, você não sai de Brasília, e infelizmente Brasília está acabando com o futebol, está acabando com os excelentes jogadores que tem. Os excelentes jogadores que tem não tem oportunidade, aí vão arrumar um emprego, vão estudar, que é o melhor a se fazer. Então acho que os empresários têm que olhar para o futebol de Brasília, o futebol de Brasília está acabando, a gente não pode deixar acabar, está entendendo? Então eu acho que tem muitas promessas aí parando de jogar por causa disso, então acho que tem que dar uma olhada melhor para o futebol de Brasília. O futebol de Brasília merece ter um campeonato disputado, um campeonato, merece ter times no cenário nacional, e não ficar só na Série D, Série D, acho que tem capacidade para chegar na Série C, na Série B, na Série A. E o Thompson, que foi um grande jogador, ainda é um grande jogador do nosso futebol local, continua jogando a sua bola nos times da capital do Brasil, Thompson? Ah, tem que se cuidar, né? Acho que na idade que eu estou, se não se cuidar, não consegue jogar. Graças a Deus, eu não sou de beber, nunca bebi nada com álcool na minha vida, eu treino bastante para me enxergar aqui dentro de campo e não deixar meus companheiros na mão. Vai ser assim para sempre, então acho que eu vou me cuidar para sempre, sempre que eu estiver dentro de campo eu vou dar o meu máximo, quando eu não puder mais aí eu peço para sair, mas quando eu ver o Thompson dentro de campo, o Thompson vai estar dando 100%. Só para fechar aqui na TV Diário, você que já jogou várias vezes aqui no Diogão em Formosa, nos campeonatos da primeira divisão, segunda divisão de Brasília, o que você achou da nova estrutura do Diogão? Ah, o Diogão está excelente para jogar, está excelente, eu acho que estão cuidando bem do Diogão, já joguei várias vezes aqui, não estava dessa forma, mas eu estou vendo aqui que o pessoal está cuidando bem, está um estádio de primeira divisão mesmo. Está aí o Thompson, jogador zácido do nosso futebol local, que jogou Gama, Ceylândia, o Gama que já foi da primeira divisão do futebol nacional, merece nosso destaque aqui na TV Diário, um cara que é simples, humilde e carrega todo o seu grande futebol no futebol de Brasília. Obrigado, viu Thompson? Obrigado aí, TV Diário, estamos juntos. Vamos à final. Obrigado.